Desafio do Fred, estamos aqui com o Hendrick, estamos aqui com o Luiz Guilherme. O Hendrick tem um olhar de... ele é bravo assim mesmo, mano? É, tem a cara de bravo mesmo. Mas se é timidez ou ele é... É um jeitão dele mesmo. Tem que ter a cara, né? É isso, pô, hein? Porque um atacante tem zagueiro maldoso, tem que ter atacante... Não, mas dentro de campo é diferente. Dentro de campo eu tento interagir com zagueiro, entendeu? Você fica de brother? Fico resenhando com ele. Ele fica me batendo e eu fico conversando com ele. Mas já teve alguém que pegou muito mal, assim, pegando pro fio e passou da conta contigo. Pô, os moleques da Argentina. Os moleques da Argentina. Mano, é verdade. Viralizaram esses vídeos. Como é que foi esse jogo, Argentina? Assim, antes de começar o jogo, os caras já começavam provocando, tá ligado? Ficando você assim. Aí do nada, começava assim, um jogo parado assim, o juiz apitando, aí do nada já começava a chutar você, do nada, sem fazer nada. Então eles já são ruins de novinho, já. Entendeu? Bom, já que você tava falando, tipo, de interagir, de amizade e tal, vocês são amigassalaço, assim. Aí eu cheguei aqui, o pessoal da produção pegou e falou, mano, os moleques são brother, gente boa. Porque assim, pô, todo mundo, eu, olha, o tio que eu virei, o pai que eu virei, eu jogava lá com o meu melhor amigo e tal, mas a gente jogava num time furado, horrível assim. Agora vocês são melhores amigos, jogam junto na seleção e no Palmeiras. Mas como é que é essa parada pra vocês aí? Foi muito da hora, né? Tipo, uma amizade de cinco anos já. Todas as categorias que estavam juntas, muito da hora, né? Foi demais. E a tabela, né? Falando sempre. É que teve. E isso conta. Sempre procurando. Interagem, né? Sempre procurando. Fazer tabela, docinha também tem que ter, né? Importante. Depois a gente vai fazer docinha aqui. Porque assim, está ali na articulação, né? Tem o Hendrick, pá, e está passando o outro ali. Não é tão brother, então você sempre vai dar a bola no Hendrick. Aí não, né? É o Hendrick. É o Hendrick. Se ele tiver mais livre, eu toco. Deve ser muito louco. Porque, pô, vocês estão na escola ainda, né? Vocês estão em qual série? Primeiro ano. Primeiro ano do... Está no segundo. Você está no primeiro? Primeiro. Você reprovou? Reprovou, jogador. Eu estou no primeiro. Calma, calma. Você está no segundo. Não, não sei. Ele está no segundo. Eu estou no primeiro. Eu estou no primeiro. Reprovou, jogador? Nossa. Reprovou. Ele está no segundo e eu estou no primeiro. Como é que é esse dia a dia? Vocês vão todo dia para a escola? Tem dia que a escola passa um pano? A escola tem algum acordo com o Palmeiras? Enfim, como é que é isso? Vou falar para vocês. Eu estudo à noite, né? Então não fica tão complicado assim para mim. Só quando tem viagem. Aí eu treino de manhã. Às vezes eu treino à tarde. Eu treino. E de noite eu vou para a escola já. Você estuda de noite também? Não, eu estudo de manhã. É uma escola particular, né? Tem que estudar de manhã. Então eu fico online. Wendrick, lembrei de uma situação agora. Quando o Palmeiras foi para o Mundial, a torcida começou a falar que tem que levar o Wendrick para o Mundial. Ele está voando e tal. Você chegou a criar uma expectativa de ir para o Mundial ou isso foi uma coisa muito mais da torcida mesmo? Eu já sabia que eu não ia. Eu fui para o Mundial já. É. Ele e eu já estava... Mas óbvio que, porra, eu sou com 15 anos, estou lá no Mundial, mas já estava marcado dar uma viagem para a Disney, né? A gente estava boa demais. É, o Abel falou para você ir para a Disney. Você foi mesmo? Eu fui lá, curti, vi o jogo do PSG Real, Barcelona e Napoli. Foi bom demais. A Disney então nem se fala, né? Quero voltar mais vezes lá. Mas assim, só para saber, time europeu assim, que porra é essa? Qual que é o time que você mais joga no videogame? Europeu. O time que eu jogo? Ele fala o meu, eu falo o dele. É o Amazônia. E ele joga mais com qual? Com o time mais apelão que tem no FIFA, que era para ser proibido de jogar. Qual? PSG. PSG. Você vê? Café lá, ele é melhor que eu que Café lá. Num futuro assim, com quem vocês gostariam de jogar lado a lado? Fala um jogador assim. O Messi. O Messi. Mas vai dar tempo? Será? Espero que sim, né? Meu sonho é jogar com ele, Messi, Neymar. Espero que um dia aconteça. Então o seu top é o Messi. O top é o Messi. E o seu? Mbappé, Cristiano Ronaldo e Vinícius Junior. Um dos três. Ele é mais do Real Madrid mesmo. É, né? Tô falando, né? Eu sou fã do Cristiano desde... Entendeu? Tem algum lance assim que você viu? Algum gol que você fez e falou mano, esse aqui foi tipo do Cristiano pra caramba. Tem o gol de bike que eu fiz contra o Oeste. Tem o Santos também. E contra o Santos também. Que o Cristiano fez contra a Juventus. Quero deixar meu coração palmeiras de lado, mas... Se eu não tô empolgado, meu querido. Olha a tranquilidade que eu cheguei, né? Teve meu gol de bike. Foi o gol do Cristiano. É maravilhoso, né? Não foi só um ainda. Hã? Não foi só um. O bicho é embaçado mesmo, né? Joga muito aí. Então, mano, bora pro desafio. Muita risadinha, muito hahaha. Joga muito. Muito faça um gol não sei o que, né? Categoria de base. Palmeiras, Real Madrid, mas... Isso aqui vocês nunca encontraram, ó. Isso aqui vocês nunca tiveram frente a frente. Palmas para ele. Catuaba. É isso, palmas para o nosso querido Catuaba. É isso daqui. O goleiro que eu não consigo ter raiva. O goleiro que eu não consigo ter vontade de fazer gol. Quando eu vejo ele de frente, eu torço pra ele, não torço pra mim. Que isso. Que é um carismático que você é, né, meu querido Catuaba? Eu tenho que aprender, né? Tem que aprender, né? Às vezes, o sorriso vale mais do que um choro. Uma tristeza. Entendeu? Eu tô contigo, né, Catuaba? Então, você vai fazer os meninos sorrir ou os meninos chorar? Eu quero fazer chorar. É isso. Não vai acontecer um choro. Não, não. Vai acontecer um choro de alegria, choro de... Ah, agora sim. Choro. Uma coisa vai sair. É isso. Então, mano, você vai parar todo mundo. Vai parar do que eu tô? Vai ser difícil. Então, ó. O desafio vai ser shootout. Mano, olha o tamanho do Catuaba. A gente tá aqui na Arena Pita, né? Eu sou o site, inclusive. Abraço aí pro pessoal da Arena Pita. Então, mano, cinco cobranças pra cada. Fechou? Pra testar o faro de gol de todo mundo aqui. Outro Catuaba que quando ele abre o braço é um negócio impressionante. Vamos ver, então. Fechou? Oi, moleque. Ai, moleque. Você dá uma... Ai, moleque. Pega aí. Você já tá jogando uma linda. Vamos jogar quem pôr aí pra ver quem começa. Dois ou um, né? Dois ou um? Melhor? Dois ou um. Tô fora. Não. Não. Tô fora. Tira aí. Vai, cara. Não, não, não. Vai, tira aí. Para de ser malandro, Hendrik. A gente é malandro também. Vai achando que aqui tem otaku. Tá na pressão. Vai! Vamos lá. Hendrik. Patuaba. Parou. Mano, bichão puro mesmo, véi. O que é isso? Achei o primeiro chute. A gente põe pra mano. Só daquela chapada. A porrada, véi. É louco. Vai lá o... Eu... Alternador, hein? Quem que você quer que vai? Ser jogador. Vai lá de jogador. Tá moleque. Não, é isso. Eu não gosto de perder. É isso, não. Primeiro já tem que trazer a confiança mesmo. Ele vai virar cara. Vai, jogador? Um, dois, três e... Vai! Toma. Vai. Aí, ó. Falei? Aí, ó. Receba. Receba. É verdade, né? Na pergunta... Quem que é o ídolo de infância de vocês? Só que vocês estão na infância. Tipo, é o Luva de Pedreiro. Tá ligado? Patuaba, já tá em silêncio, mano? Um, dois, três e... Logo cedo. Vai, meu Deus. Vai! Vai pegar uma? Olha, tá vendo? Você provocou os meninos. Falou que eles iam chorar. Quem vai chorar é você, Catu. Vai! Catuaba. Ai, cachorro. Tô assistindo você tímido, Catuaba. Pode ir pra cima, mano. E agora, viu? Olha lá, agora... Agora! Agora ele tá mordido. Vamos ver. Vai! Catuaba. Se eu for com sede, eu vou sair do gol. Eu vou com sede. Eu vou com sede. Se eu for com sede, eu vou sair do gol. É isso. Mas aí você pode, você pode. Você pode pegar a mão fora da área. Entendeu? Vezinho, até ali. É agora, parceiro. Agora você vai cair na pressão. Bater direito pro seu jogador. Ah, não é possível. Vai! Vai! Tá ligado tudo que é jeito. Calma, Catuaba. Isso tudo é uma brincadeira. Não, tem que bater de perna ruim, pô. Isso é tudo uma brincadeira, cara. Essa é a rodada de perna ruim, beleza? Hã? Essa é a rodada de perna ruim. Vai, vai, rodada de perna ruim? Tá bom, fechou. Boa, gostei. Só você? Perna ruim. Todo mundo, pô. Bora, Catu! E tua, mulher! Tamo com o time, Catu! Pegou a primeira, foda mais! Vai! Eita! Ó, vai conduzindo de direitola. Eita! Ah, Catu! Ô, Catu! Vai pegar uma! Vai! O meu você não vai pegar. Vai ser novidade, hein? Não sei nem se eu vou de lado ou se vou... Vai ser o primeiro a errar, hein? Vai ser o primeiro a errar, hein? É, então. Vai! Será que vai ser o primeiro aço a errar? Catu, você tem que ir com mais sede em cima dos caras, velho. Nossa, a mulher pegou tudo que é jeito. Pegou a primeira, foda mais! Vai ser o primeiro a errar, hein? Vai! Eita! Ai! Ah, errou! Errou, Catu! Boa, Catu! Agora o Catuaba chegou! Quis inventar na pé e na ruim, velho. É, só tá com a chapada, né? Bem na pé e na ruim. Vai! Pedalou, pedalou... Ai, jogador! Ai, jogador! Luizão, erra aí, ô! Defende isso aí, Catuaba, pra gente ir, porra, né? Entendeu? Foi quatro, né? Foram quatro. Foram quatro! Quero ver! Defender! Essa tem que ter magia. Bora, Catu! Magia, tem que ter magia de algum jeito. Não pode ser normal o chute. É isso, não pode ser normal. Não pode ser normal o chute. Vai! Então vai, Luisão, na condução. De perna esquerda, parou. Puxou. É, Catu! É, Catu! É, Catu! Aba! É isso! Ele chegou! Se você errar, você já não ganha. Não, vou fazer, p***. Agora tem que vir a magia. O problema é esse. É, eu quero ver a magia, p***. Muita coisa na cabeça pra pouco recurso. Então vai. Eita! Eita! E agora, como que a gente faz essa última, hein? Não precisa atrapalhar ele de algum jeito. Então chutinho. Eu bato isso daqui. Daí? Daqui. Então tá bom. Catuaba, agora ele te desafiou. Eu quero ver, hein? Falou que vai chutar daí. Pra vocês tentarem encostar em mim. Respirou. Pegou uma. Boa, Catu! Eu quero vir lá em cima, jogador. Tá bom, então. Você vai pegar lá, então. É falta, hein? Aquela faltinha, pai. Esqueça. Tum. Tum. Ai! Isso! Essa é a hora que é a diferença das crianças de 15 anos e um cara de 33. Medo de zoar o músculo, as costas. Bora, Fredão? Vai. Vai. Fiz fazer o gol daqui, hein? Vamos mais duazinha? Daqui? Duazinha. Pera. A gente viu uma ideia donada. A gente viu uma ideinha donada. A gente viu uma ideia donada. Isso. Então tá 4-3 a 2. Então, Henrik versus Luiz. Valeu! Aí eles se conhecem, hein? Vai puxar pra direita e vai se cair. É muito rápido, mano. Não sei como. Que isso, mano? Se você menos espera, já era. Tô com 5, hein? Tá com 5. Pode ir aqui, ó. Só o Fredão? Vai! Vai, capo, água! É difícil pegar esses moleques pro c******. Vai ver, né, pai? Agora eu quero ver a marcação. A marcacione. E agora, hein? Ixi. Marcacione. Ah, não! Não é possível. Mas facilidade! Não é possível! Catuaba, essa geração promete, hein? Vai, capa, até fazer o gol! Bora! Tá achando que a gente é bagunça, Catuaba? Tá pensando porque você ganhou? Bora! Respeita o estilo! Você tem que fazer, hein, pai? Lógico que eu vou fazer. Se você não fizer, jogador, se ele não fizer... Se eu fizer, eu empato com você. Sim. Um contra o outro. Loucura! O adversário se respeitando. Ameaçou o chute. Ai! Ui! Ui! Protegeu! Seguiu. Segue o baile. Olha o Gesso. Segue o baile. Meteu o pivôzão. Ei, o tempo! Vai que vai! Ih! 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 Chutei pro jogador! Tá valendo! Ah! Não! Eu tô um gol atrás ainda, é isso? Dois. Dois gols atrás? Dois. Então vai aqui, né? Eita! Ah, não! Firmeu com a marcação, hein? Mas tinha... Parecia que ia dar ponto. No desafio aqui de finalização, drible, habilidade e resenha vitória do Hendrick. Palmas para o Hendrick. Mais palmas aí, rapaziada. Vocês estão aí? Tendo energia, coisa linda, maravilhosa. Um desafiozinho. Aquela dancinha de vocês dois aqui. Castiguinho é dancinha? Fechou? Pode ser. Mas qual que você quer? Te amo. Ah, p**** aí não dá não. Essa aí... Aqui, ó. Fácil. Você vai ver o gingado dele. Tem que ter a jogada no final, né? Vamos junto, pô. Mete bala. Te amo. Cheirosa. Te amo. Mete bala. Te amo. Te amo. Te amo. Você sabe? Amar nenhuma. Só quer extorquir meu dinheiro. Tá doida pra engravidar? Por isso só... Comigo. Jogada. Hendrick, valeu, meu querido. Muito obrigado, mano. Valeu, Luizão. Valeu, Catu. Tamo juntaço. Perdeu no Palmeiras lá, né? Tu lembra? Perdeu no Palmeiras e perdeu aqui. Então vai se criando uma freguesia aqui, então. Rapaz, era a finalização. Vamos, Palmeiras. Você perdeu e pagou meu pastel. Mano... Agora, bora, bora. É muito de brother mesmo. É, mas você pagou o pastel pra mim. Então, rapaziada, então, mano, ó. Falando agora como torcedor palmeirense, Falando também como torcedor brasileiro, assim, mano, Desejo toda a sorte do mundo pra vocês aí. Que a carreira de vocês sejam mais brilhantes ainda. Que vocês tenham cabeça. A gente tem uma expectativa gigantesca em cima de vocês, então usem isso a favor de vocês e que seja uma carreira maravilhosa aí. Fechado? Valeu, Luizão. Então, é isso. Tamo junto, mano. Só agradecer. Um abraço pra vocês. Fala aí seus interesses lá, Hendrik. Pessoal curto seguir vocês lá. Hendrik. É isso. É isso. Hendrik. É isso. E a sua, Luizão? L.Guilherme Lira. É isso. E a sua, Catu? Catuá, Bodoneiro. É nóis. Juca! Cadê o Juca? Cadê ele? Fala dentro. Juquinha, te amo. Obrigado por ceder o nosso querido Catuába aqui. Se inscrevam no canal do Juca também. Sigam o Apito nas redes sociais. Fredão também e o Desimpedido também. Fechado? Se você não esquece, se inscreva agora. É isso. Até semana que vem. Valeu, Hendrik. É nóis.